Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje nós vamos assistir os gados do Free Fire. Do Filzinho. Não sei se é um vídeo ou um experimento social para comprovar se no Free Fire tem muito gado. Será? Será? Vamos descobrir hoje, porque ele vai jogar e a menina vai falar. E a gente vai descobrir se no Free Fire tem muito gado. Será? Será? Você é gado demais, você clicou no vídeo mesmo, só tem jeito não. Hoje eu quero ver recorde de likes nesses vídeos aqui, porque a gente vai fazer um segundo. Eu vou jogar e a AK do Flamengo vai falar. Vamos ver se a gente vai encontrar algum rei do gado aí, mano. Tamo junto, é nóis. Vamos que vamos. Oi, tá ouvindo alguém? Não tô ouvindo direito o que vocês estão falando. Como é que é, então? Tô jogando numa conta emprestada do meu amigo. Eu não criei uma pra você? Oi? Por que você não criei uma pra você? Porque eu tô jogando na do meu amigo, por enquanto, que tem skin. Se eu for começar uma do zero, eu não vou ter skin. Não, nada a ver, você vai ter sim, filho. Vai ganhar um monte de coisa, sei que se você começar agora, como você nunca jogou, tá dando muito... Sério? Mas é porque também eu não joguei isso aqui faz pouco tempo, acho que não faz nem três vezes. Aí eu tô vendo se eu vou gostar do jogo ainda pra poder criar uma conta pra mim. Se você não gosta do Free Fire, você não gosta de nenhum jogo lá, né? Messi é meu jogador preferido de futebol. Vamos ver se você vai ser o jogador preferido também do Free Fire. Me ajuda aí a jogar, você? Vocês tem quantos anos? Quanto? Eu fiquei sabendo que esse jogo aqui também é bom pra namorar, né? Caralho, cuzão! Aqui na casa que vem a mão, entra aqui, ó. Ô, vocês estão me ouvindo? Tô, eu tô. Eu tô jogando a isca. Mas falando sério agora, eu queria beijar alguém, ainda não dei o primeiro beijo do ano. Vocês não querem vir aqui no Rio de Janeiro, não? Pode embarcar? Não, aí você foi longe. Você mandou a isca aí? Aí, você foi longe, não. Aí não dá, aí não dá. Provocou, provocou. Aí, aí, aí pediu. Mas você vai vir mesmo ou é só conversa? Ixi. Mas não vai desenrolar, mas desenrola. Desenrola mesmo? Aí, vamos descer pra factório, missinha. Quando terminar a partida, eu te passo meu WhatsApp, então. Eu posso falar qualquer coisa aí, tu me adiciona, não sei. É da 1A. É da 1A. É da 1A. Que aleatório. É o quê? É, Pedro. É, Pedro. É, o bagulho tá bugado aqui, eu. Vixe, missinha tá morrendo aí, João. Tô chegando, tô voltando, tô. Olha, cara, eu tô ganhando aí, irmão. Não, mano. Aí, aí. Aí. Tem três horas, João. Gente, eu não sei jogar não. E tem cara na frente aqui, vindo de carro, ó. Tem no carro e tem na casa. Boa. Eu sei, João. Cadê os gatos? Os caras nem são gatos, velho. Tá de boa. Não, não. Tô achando que até agora é. Tão muito confortos no jogo. Tão. Sem medo, moleque doido. Vixe. O time inteiro já tá morrendo, velho. Já é, tava aqui em cima, ó. Porque se eu achava o sangue, ele tá aqui em cima, ó, o camdango. E nenhum tá estacionado, tipo, porque você não sabe jogar e tá... Quatro, três, 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 quatro. Me levanta aqui, menina. Vou não ser nem jogar. Peraí, eu vou levantar. Me levanta aqui, menina. Caramba, mano. Eu dei um monte nele. Cadê o menino que eu vou beijar? O que morreu, é? Morreu, morreu. Cadê ele? Ele não tá falando mais? Não é gato. Eu tô te vendo, hein. Hoje tá envergonhado, né, velho? Comece, né? É. Ele queria fazer aquelas plays e te impressionar. Não sei como é que eu faço, não vou passar o WhatsApp, não. Fala aí. Oi? Fala aí. Vou anotar. Vai, bota aí. 21. Passou? Meu nome é Misha. Chama lá. Eu quero ver se vai ser verdade mesmo que você vai vir. Vai desenrolar, você vai ver. Boa tarde, senhores. Aqui, a gente ia dar uma equipe da Garena aqui. A gente tá fazendo um teste social pra descobrir quantos gados existem no Free Fire. E vocês caíram no conto do gado. Poderia me passar, por favor, dados, senhores, pra gente colocar aqui na pesquisa que vocês caíram no gadismo do Free Fire? Ei, vocês viram essa vozinha que tem aí? É, não achei que foi tão gado. Podia ter sido mais. Eu só tô com gado. Por tanto que ela foi promíscua, né? Provocou. Foi provocante. Uma palavra bem melhor. Provocante. Tipo, bem melhor mesmo a palavra. Aí agora é a play do fiozinho, que eu não entendo muito. Eu não sei o nível de dificuldade dessas coisas. Eu tenho que ter o celular. Achei que possível. DZH demais, sonho! Muito fácil. É, né? Aí eu fiz. Humilhar todo mundo. Aí eu não joguei emulado quando ele tá jogando. Não vi o jogo assim que tá jogando emulado. Vocês é gado demais, sonho! Como é que vocês conseguem ser gado desse jeito, sonho? Rapaz, vocês é o rei do gado, sonho! Que que é isso? Ué, vocês ca... Olha só, vocês caíram no baby... Oi, gente. Meu nome é Mistian. Vocês acabaram de cair no teste social. Pegadinha do malandro aqui, entendeu? Eu nem tô respondendo, mate. Que pai, né? Vocês caíram no famoso bait do bait do biruleite. Leite, leite, leite demais. Você não, filho. Tem que... Você caiu no rei do gado. Você ganhou o título de rei do gado. Como é que você... Mano, você já tava marcando de ver a menina, rapaz. Meu amigo, você deve estar num estado de carência que eu não consigo explicar. Você... Você é o... A desgraça, o cara aqui, rapaz. É verdade, é verdade. Faleu pro esse lado. É verdade, é verdade. Tem cara aqui, ó. Aonde, pai? Você não sabe nem distinguir uma mulher de um homem e vai saber onde é que tem carinho? Tem cara aí. Vai deixar que eu pego ele. Relaxa. Você já tava marcando com a menina, não, filho. Você já tava marcando com a menina, rapaz. E vida de gado é... Mano, vem cá, vamos lá. Eu sou da equipe da Garena aqui. A gente vai fazer uma entrevista com o rei do gado. Rei do gado, como é que é seu nome mesmo? Tem um cara aqui, rei do gado, ó. O maluco já tá doido. Ó! The place? Fazia igualzinho quando eu jogava. The place? Tem dois, tá? Rei do gado, cuidado aí, rei do gado. Você tá em perigo. O rei do gado foi atrás do cara. Ô, meu filho, seu chifre não te dá mais dinheiro. Ah, já era. Ah! Ah, vou. Vocês são gado? Os gado, moço. As crianças, vi. Se vocês formem os gado na partida, eu passo o WhatsApp. Não, eu já tenho... A minha dona... Eu já tenho a minha dona, então. Gado de gado. Nossa, chifre, mãe. Dona? Dona? É gado. Quem tem dona é gado. É boi. Tem dona. Eu sou mais bonita do que a namorada. Meu gado, minhas cabeças ligadas aqui, ó. Ô, Piu Trap, como assim? Oi? Como é que o nome dela é Piu Trap? É porque a conta não é minha. Eu disse a vocês que eu tô começando a jogar, aí eu peguei emprestado. A turma tá falando direto que esse jogo é bom. Eu não sei, né? Eu não vou criar uma conta pra mim se não for bom. Ô, mas depois passa o ódio. Eu acho que tem a conta do Piuzinho. Achou os gado. Piuzinho. 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 Achou, achei os Piuzinho. É os Piuzinho. É o Piuzinho. É o Piuzinho. Eu não sei quem é Piuzinho não, só se meus amigos sabem. Porque meu amigo tinha falado que é fã de um Youtuber mesmo. Eita, aí o cara tá na frente. Ô, olha o nome dos caras, é Piu Trap. Eita. Depois eu vou perguntar ao meu amigo se ele conhece. Caraca. Caraca. É porque meu amigo é bem bobo, ele fica vendo esses Youtubers aí. É. Ô, mas quem for o menino que faz o que faz o Youtuber é bobo. Quem faz então? É, quem faz o Youtuber é mais bobo ainda. É, é full protina, né? Full protina. Sim, só que ele é mestre. Ah, ele é mestre? Nossa, um mestre. Disseram que mestre aqui é muito bom, né? É. Ô, full protina, já que tu é mestre, tu quer namorar comigo? Essa aí é interessante. Ué? Ué? Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. É, é? Não. Maria Eva, Maria Patente, sei lá como é que chama aí. Maria Rank? É o Piozinho, meu Deus, ele tá fazendo trollagem. Não é não, que Piozinho o quê? Eu sou menina. Ah, Deus, pode atuar. Ô, Piozinho, tá aí com a gente? Que Piozinho, eu sou menina. Eu não sei nem com esse Piozinho, quem deve saber é meu amigo. Tem alguém falando por trás aí. Ó, não tem ninguém falando aqui não, cê está doido. Você acha que os Piozinho é tudo rápido? Cadê ele? Pratina? Pratina? Ele morreu, mas ele é bom. Ah, não, como é que ele morreu? Ah, não quero namorar mais não então. Morreu? Morreu? Ah, não deu a ver. É o Piozinho, ele tá fazendo trollagem. Você caiu no teste do rei do gado. O cara é gado, sou. Mas é um gado feliz. E aí, seu pico gado, você não vai parar pra comentar meu fone não, que vai sair no soco, tá ligado? Você não viaja em mim não, mano. E sim, mano, essa mina é a garota do Free Fire. Se você não sabia que ela tava morando comigo, é porque você não me segue no Instagram. E ó, eu não posso contar pra vocês, mas se esse vídeo aqui tiver 200 mil likes, meu, eu vou fazer um vídeo com a K muito especial que eu acho que muitos de vocês vão gostar, mano. Mas é segredo, eu não posso contar não. Então deixa o seu like aí, inscreve no canal, me segue no Instagram que eu vou contar uma novidade muito louca só pra quem assistiu até aqui. Tamo junto? É nóis, seu vagabundo. Vai lavar uma vasilha. Ficar vendo vídeo no YouTube aí de caralho. Que isso? Tomando o cu, vou comer um pastel, não viaja em mim não, só. Tá, vou lavar uma vasilha. Aquela é a Thay. Vai lavar uma vasilha, vai jogar uma ranked, pra ver se você pega uma mestre, você não viu? Que mestre as mina gostam. As mina gostam. Isso tá comprovado. Importante, importante, patente. Tem muito gado no Free Fire. Tem muito gado. Não é? Piozinho comprou. Tem muito gado. Gados e bezerros. Esses são bezerrinhos. Ora. E bezerros. Vai dar tempo de não virar gato. Eu tenho dona. Olha só. Cada uma. Gostou e gostou do hashtag, inscreva no canal. Boa noite pra você. E até a próxima. Tchau.